bom dia boa tarde boa noite aí aqui o colin aqui dicas né tutoriais também aqui no canal mp3 studio download aí né get your own youtube downloader for pc aí for windows 10, 8, 7 e android cara a gás eu achei o serial de software aqui tá eu baixei hoje abaixei algumas músicas aí dá para baixar acho que vídeo também de repente tu vai lá em download mp3 for mp3 studio for free tá clica aqui ele vai baixar tá tu vai abrir ele e tá tá no windows 10 aqui tá eu aceito termo de licença deixa eu ver uma coisa aqui software blá 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 inglês aí a princípio tá dizendo que é for que é frio lá em cima né cara eu não sei mp3 av mp4 flv move wmw e wma instalar avaste não declínio e ele vai lá no outro sendo instalado tá e executar aqui ó aqui ó aqui foi um outro software que era igual acho que e foi que eu vim um outro próprio já tive que fazer os Quran aqui em fora aqui é mais ou menos o que que inicializar tá seguidas Ele é o mesmo do outro O cara só trocou o nome A princípio Fechar e abrir e ele funciona Ele vai dizer que Despirou o tempo Não sei o que Vamos dar uma pausa aqui Ele vai fazer isso aqui Que eu já estava com o outro Que era o mesmo software E estava funcionando Ele me apareceu com o nome Cargas d'água O atubicat eu não sei Qual é que não está funcionando Esse aqui é o que eu mais recomendo Porque isso aqui eu já baixei Fechar ele aqui De Buenas Posso mostrar uma música aqui Pessoal Botou vídeo aí Aqui Foi uma propaganda Essa aqui do FLV Que veio ali embaixo Não sei o cargas d'água Ele não estou vendo nada Com isso aí Tá Pessoal Ele está falando logo Ele apareceu mensagem Mas é uma dica Que eu tenho Esse Que quiser comprar Se ele funcionar Tiva É isso Que vai ser Obrigado.